No meu Nordeste querido, a raiz que me alimenta, encontro força e amor em cada esquina cinzenta. É terra de sol ardente, de praias encantadoras, onde a cultura floresce nas histórias acolhedoras. Meu Nordeste é um abraço quente, cheio de calor, onde o povo se encontra no forró, no chachado, no amor. As comidas saborosas, o acarajé, o cuscuz, o baião, são sabores que embalam meu coração. Nas feiras coloridas, a arte se revela. Artesanato, renda e cerâmica tão bela. O cordel, a literatura de corda e emoção. No meu Nordeste, a cultura é a expressão. Na seca sofrida, a resistência se faz forte. No meu Nordeste, o sertanejo é exemplo de sorte. A seca não cala o grito de luta e esperança. Meu Nordeste é berço de resistência e bonança. Nas festas juninas, a tradição se renova. Com fogueiras e quadrilhas, a alegria se aprova. O arrasta-pé contagia, o forró não tem fim. No meu Nordeste, a festa é um hino sem fim. Meu Nordeste é um canto de saudade e de encanto. De praias paradisíacas e paisagens de encanto. É onde o sol se põe, em um espetáculo sem igual. No meu Nordeste, a beleza é fenomenal. Que meu Nordeste siga brilhando e encantando. Que a cultura seja preservada, sempre pulsando. Meu Nordeste, raiz que me alimenta e inspira. No coração, a eterna chama que não expira. E aí E aí E aí O que é isso?